Serei breve, meus amigos, iria abordar apenas dois assuntos. Primeiro, eu queria pedir ao pessoal da infraestrutura da Prefeitura, eu já havia pedido uma vez aqui nesta tribuna, faz tempo, a limpeza da parede do açude do São Bento. São Bento é um açude público, e isso pertence à Prefeitura de fazer as melhorias naquele açude, açude tão importante, construído por o nosso grande ex-prefeito e amigo José Carlos Sobrini, e que, infelizmente, há mais de dois anos, não é feito um trabalho de manutenção na parede do açude. E hoje o Mufumbau, para quem não conhece aquelas moitas de Mufumbo, estão tomando conta da parede. E está no momento do senhor prefeito também olhar com bons olhos para aquela região do São Bento e fazer a manutenção, a limpeza daquela parede. Pedi também do senhor prefeito, fiz uma indicação no outro pleito passado, do Sérgio Fino, para fazer o calçamento também ali na localidade de São Bento, principalmente ali próximo ao balneário, que ali existe um movimento muito grande de carro, principalmente nos finais de semanas, e ali aquele barro vermelho que traz uma poeirinha muito chata, muito desagradável para quem mora ali próximo do açude. Então, aqui, queria aqui fazer esse pedido. Infelizmente, o nosso amigo líder não está hoje, mas que alguém que o substituia, que leve até o senhor prefeito, até o secretário de obras, essas minhas reivindicações. Um outro assunto, eu fui procurado, nesses dias, por vários moradores ali do São José do Sertão, que me parece que a água do Poço Profundo, agora, é quem está abastecendo a região do São José. E o pessoal não está muito satisfeito com essa situação, não. Primeiro, todos nós sabemos que toda água de poço, ela tem um sal enorme, mas o São José ali, ela tem um sal, o Alisafrão conhece, acima da média, acima do normal. E transferiram a água que antes era da adutora, transferiram a água agora do Poço Profundo. E eu me sinto na obrigação de fazer esse pedido, porque aquela água, eu, graças a Deus, tive o privilégio de ser um batalhador, de ser um lutador, de correr atrás daquele abastecimento de água. Quando foi construído, a água foi jogada diretamente da adutora. E que, no meu entendimento, Alisafrão, nós hoje não estamos passando por uma crise de água tão grande a ponto de você pegar a água do poço e botar para o pessoal do São José do Sertão. Eu acho que o vazamento que existe ali das flores até o Manuíno dá para abastecer a comunidade do São José do Sertão umas dez vezes. Agora, se nós estivéssemos num momento difícil, de dificuldade de água, numa escassez enorme, aí vamos admitir que, pronto, seriam... Mas hoje, nós não estamos ainda nessa necessidade, nesse desespero todo. A situação, bem verdade, que não é muito favorável, mas o Arara, em relação ao ano passado, nós não podemos comparar a quantidade de água. E eu quero aqui pedir a você, Alisafrão, também como do representante legítimo daquela comunidade, que você leve ao presidente do SAI, Raimundo Amaro, que ele reveja essa situação, porque todo mundo reclamando, diz que vão tomar um banho e quando termina, está se coçando todo, está todo branco. E a água, os cabelos, fica duro. Aí já viu. Então, você veja isso lá e vê se normaliza aquela situação da água da adutora mesmo, que eu acho que é uma questão muito fácil de resolver. E quero também aqui me associar ao pedido do vereador Donato Filho, ao pedido também do Alisafrão, com relação à escola, a escola lá do São José, que precisa realmente ser ampliada. São José é um lugarejo, hoje, grande. São José, provavelmente, daqui a uns 10 anos, vai ser um dos maiores lugares aqui da região. E agora, com aquele lote agora ali, os lopes na terra passaram a máquina, a tendência é, em pouco tempo, São José ser um povo roado grande. E também, Alisafrão, está na hora também de apertar o prefeito para ver se ele faz aqueles calçamentos. Está tão fácil de fazer também. E o que a gente quer é melhorias para o nosso lugar. E o prefeito Fazenda tem todo o nosso apoio. Nós somos dois vereadores ali que fomos bem votados naquela região, então cabe a nós o direito de recompensar aquele povo que votou, que confiou na gente e de cobrar melhorias para aquela população. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Se passei de cinco minutos, me desculpe. A todos, uma ótima boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.